DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Passeio de iate, de jet no peão Jovinha vem comigo, esse é o clima do verão Tem meio a tarronete, a lupa Juliet Tem meio a tarronete, a lupa Juliet De luzes no cabelo, esse é o naipe do moleque Na praia eu tô em casa, areia é meu quintal Eu abro a janela e vejo vários fio dental O WhatsApp tô visualizando mensagem Era aquela novinha com cota da faculdade Na hora eu respondi o que ela queria Disse que tava vindo junto com as coleguinha Marujo traz o barco, engato o jet ski Que vai colar umas amigas que moram no Morumbi Passeio de iate, de jet no peão Novinha vem comigo, esse é o clima do verão Tem meio a tarronete, a lupa Juliet Tem meio a tarronete, a lupa Juliet De luzes no cabelo, esse é o naipe do moleque Já tá tudo no pente, o barco, o jet ski As meninas chegaram, demorou pra nós partir Aí, vamos pra onde? Sentindo o Guarujá O esquivote que é energético, espumante é pra brindar O Bob tá deschavado, enrola, bota fogo Na massa paquistanesa com o canto e do cabuloso Pra cá ficar à vontade, aqui é tudo nosso Curtição é sem limite, sem guardar nenhum remoto Passeio de iate, de jet no peão Novinha vem comigo, esse é o clima do verão Tem meio a tarronete, a lupa Juliet Tem meio a tarronete, a lupa Juliet De luzes no cabelo, esse é o naipe do moleque O sol tá em brasão, no verão 40 graus Pular na cachoeira, o trampolim que é radical Hoje tem baile funk, a noite tem tação Não é fechão, logo o camarote vai fazer chover chandão Red Bull, Black, Lego, doce, top, absolute É picadilha de play, igual é vagabundo, não se ilude Na praia tira onda, no bairro apavorou O moleque é zica, mano, e tem pique de jogador Passeio de iate, de jet no peão Novinha vem comigo, esse é o clima do verão Tem meio a tarronete, a lupa Juliet Tem meio a tarronete, a lupa Juliet De luzes no cabelo, esse é o naipe do moleque Tem cheio de tarronete, a lupa Juliet Tupi 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 Tu, 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 tu